Olá, sejam bem-vindos ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, minha formação acadêmica em Ciências Biológicas. Atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula. A Botânica é o estudo da fisiologia e da morfologia e ecologia, evolução, anatomia, classificação, doenças, distribuição, dentre outros aspectos das plantas. Essa ciência foi conhecida como tal em 1979, juntamente com o curso de Biologia. A história dessa área das ciências naturais nos remete a um passo bem longínquo. Sabes, por exemplo, que no ano de 370 a.C., um filófilo grego chamado de Teófotos, discípulo de Aristóteles, este havia classificado as plantas em com flores e sem flores e escreveu dois tratados, sobre a história das plantas e sobre as causas das plantas. Toda a humanidade desfruta dos benefícios gerados pelas plantas, mas poucos conhecem a extensão dos recursos que nos apropriamos da importância dos estudos botânicos. Neste curso vamos aprender a introdução a botânica, as características gerais dos vegetais, morfologia vegetal 1, raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. Iremos aprender criptógonas, fanerógrimas, os tipos de dispersão e plantas medicinais. Então, estes aqui são os conteúdos do nosso curso. Após ser concluído este curso, você será capaz de entender todos estes processos da botânica, além de estar preparado para responder questões do Enem, voltada à botânica, com total confiança e conhecimento sobre o assunto. Não deixe para depois e venha agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que seu futuro começa hoje. Vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você lá.